O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem o apoio do Supremo Tribunal Federal para colocar um freio nos chamados supersalários pagos a juízes federais, Luísa Martins. Antes mesmo desse ponto chegar a PEC do pacote fiscal, a gente falava sobre isso, sobre como isso impactaria a carreira. Já está gerando o maior ruído, você trouxe aqui, ameaças de aposentadoria em massa. Agora, esse apoio extra do Supremo Tribunal Federal dá peso para o ministro Fernando Haddad ou o argumento do governo para eles conseguirem andar com esse trecho da proposta no Congresso? Olha, Tainá, a avaliação, pelo que eu pude perceber das fontes, tanto do Ministério da Fazenda quanto do próprio Supremo Tribunal Federal, é de que esse é o momento para fazer esse ajuste nos supersalários. Já há, de fato, uma insatisfação que vem de um tempo e o Supremo Tribunal Federal tem firmado essa posição em diversos julgamentos sobre os penduricalhos que são pagos à magistratura, principalmente nos tribunais estaduais. E essa insatisfação, ela se reflete nesse apoio que o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, tem dado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para, de fato, tentar colocar um freio nos supersalários, o que impacta de maneira bastante significativa os servidores do Poder Judiciário. A gente trouxe aqui, Tainá, só no ano passado, segundo um relatório de Transparência Internacional, 4 bilhões e 400 milhões de reais foram pagos acima do teto constitucional para juízes e desembargadores aqui no país. É um número, de fato, muito alto e muito preocupante e que não encontra apoio dentro do Supremo Tribunal Federal, que tem derrubado todos esses penduricalhos, todos esses auxílios que são pagos fora do teto, quando tem a sua constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal, há uma tendência da Corte de declarar a inconstitucionalidade desses benefícios. Então, isso resolveria esse problema, colocar na PEC uma restrição às hipóteses em que uma verba pode ser paga fora do teto, porque hoje a realidade é que a gente vê diversos auxílios sendo pagos, como se fossem verbas indenizatórias, quando na verdade são auxílios diversos, auxílio para comprar material de informática, auxílio para comprar livro, auxílio de tempo de serviço, vários tipos de gratificações que hoje em dia fazem com que o salário de um juiz acabe ultrapassando bastante o teto de 44 mil reais. Então, há uma interlocução constante entre o ministro da Fazenda e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, para que, de fato, possa ser feita essa reforma. E, só para concluir, o Ministério da Fazenda fez o cálculo, os juízes apontam que pode haver uma aposentadoria em massa, mas para o Ministério da Fazenda, e isso foi dito para o ministro Barroso, compensa mais para as contas públicas que esses juízes saiam e que seja aberto um novo concurso público e tem esse gasto com a Previdência do que manter essa farra dos supersalários que acaba fazendo com que um único juiz ganhe mais de 500 mil por mês hoje em dia.